E aí pessoal sejam todos muito bem-vindos aí mais uma vez canal do Kinijeka 007 muito obrigado por assistirem pessoal eu vou aqui já estou resistado como chefe vou aqui em trajes vou por este traje aqui que é um traje de modo diretor que eu tenho bugado aí com umas borbatanas portanto são e é como se fosse um traje de scuba ok assim que a gente cai dentro d'água a gente troca para o nosso traje de scuba ok metem um traje qualquer assim que o boneco cai dentro d'água aperta um X e trocam para o scuba ok trocando em para o scuba vocês vão ficar aí com a bilha bugada ok portanto isto vai largar aí as bilhas automaticamente assim que vocês quiserem para gerenciar como chefe ok vamos dar um corte e vamos lá para a arena ok pessoal vou puxar uns carrinhos aqui para cima e vou puxar também aquele ônibus do festival eu já sei que provavelmente algumas pessoas aí ou até muitas não poderão não ter o ônibus do festival ok se não tiverem deixem aí nos comentários que a gente pode estar passando aí para vocês logo à noite ou qualquer coisa assim ok portanto eu vou jogar ali eu acho que já foi a moto já veio cá para fora portanto ali com o ônibus vou passar o ônibus lá para a outra ponta para não estar atrapalhando vejam as bugadas que ele dá a moto já está lá ao pé do portão vejam aqui assim como o boneco estava a travar todo travado vou acabar por vejam aí o meu personagem custa até a mover-se da casa desses ônibus aí ok pessoal o que é que nós vamos fazer vamos tirar daqui este ônibus para não estar dando estas bugadas vamos mandar ele lá para uma garagem da parte baixa ok Ok feito isto vamos lá então iniciar aqui o processo ok ok pessoal vocês têm o bugado de ir atrás do clube ou vem em chefe do seguro-servo ou presidente do motoclube vem administrar MC, MC, estilo de MC, uma seta para a direita uma seta e uma seta para a esquerda vejam aí que ele vai começar a dropar os cilindros agora pessoal vou dar umas aceleradelas uns cortes e vamos levar esta moto até lá a entrada da oficina ok pessoal eu sei que esta parte é um bocado chata dá um bocadinho de trabalho pessoal mas é assim o atlete para muita gente está a ser difícil de vulgar outros não têm a AT2 tem o AT2 lá no final portanto teriam que ter as missões de planejamento e então vamos estar fazendo aqui este merge que o meu amigo mantive a esposa aí alguns dias eu por acaso não tinha trazido porque também pensava que fosse um glit mais trabalhoso de facto é é trabalhoso aqui enquanto a gente manda aqui as petijas mas depois a gente vai mudar carros massivo pessoal ok e também tem outra coisa aí a gente no atletismo as vezes quando a gente vai lá para bugar a gente pode conseguir bugar como pode não conseguir bugar a primeira e este método é garantido ok pessoal vocês vão levar a moto até lá a entrada da oficina e vão fazer como o merge de carro para carro com o de RC bandido para carro tanto faz ok tem aí duas opções está mudando aí os vossos carros carros com o rc bandido então com outro carro qualquer que queiram passar a tonagem para outro ok e vejam aí pessoal o processo é este e me está sempre aí mandando aí bilhas para moto ir andando e parece um processo difícil mas não pessoal eu vei a moto mais ou menos em uma meia hora lá 40 minutos minutos foi o tempo que ele vê por a moto lá na entrada da oficina ok e já já vou mandar uma acelera dela aí pessoal e também um corte portanto vou estar aí puxando aí a moto portanto o litro todo completo foi uma hora e 16 minutos é aqui uns cortes portanto ir lá bugar vir para aqui por ali a moto portanto o caminhão eu também não mudei logo primeira como vai aparecer ali falhei ali duas vezes que entrei no serviço e não fui lá ok portanto vamos estar mandando a moto lá para a frente o pessoal aqui neste ponto onde a gente tem aqui a moto agora se tivéssemos aí um amigo também dava para ele nos estar ajudando ok ele tem que estava-se a moto ele abalava aí a correr batia contra nós e nós estamos sempre a empurrar a moto aí para frente com força ok eu não vou fazer isso estou fazendo o glit solo sozinho então vamos dar aqui uma aceleradela uns cortes e vamos por a moto ali já próximo portanto aqui estou só a acelerar ok agora a velocidade normal pessoal está fazendo o resto do litro aí em velocidade normal vejam aí também não é muito difícil ela está andando porque os cilindros vão caindo e ela vai sempre andando enquanto depois termos aí uma série de cilindros no chão vamos chegar um pouco mais à frente estou travado aqui nas bilhas vou afastar aqui um pouco para subir um pouco aquelas bilhas e vamos dropar aí mais umas pijazinhas pessoal mais umas bilhas de oxigênio vamos pras a ver 2 2 4 4 5 Ah eu Os Ok Pessoal, vocês podem encher aí as três garagens com carros que vocês queiram mudiar, depois podem puxá-los de baixo para cima, ok? Eu vou estar mandando um carro lá dentro, acho que vai ser aqui primeiro, vou já pôr o carro que eu quero que mande a tonagem para o outro, poderia ser ao contrário, portanto, uma promessa que você não pode te importar como poderado, portanto, e eu estou aqui para o canal. Ainda não dá aí para eu pôr seta para a direita, seta para a esquerda, vamos mandar aqui duas ou três bilhas para mandarmos ela lá para dentro. Vamos ver aí se vai lá, ainda não, vamos mandar a roda atrás um bocadinho mais para dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, já deve estar bom. Já temos ali a opção seta para a direita, seta para a esquerda, eu vou dar seta para a esquerda ou está saindo da oficina com alfágio. Agora eu vou pegar o carro que quer que receba a tonagem. Já me enganei aqui, de triângulo. Temos de dar bolinha e clicar em sair do veículo. Agora eu vou ficar testando aí algumas vezes para ver onde é que eu respondo. estou respawnando. Tanto aqui entra direto deste lado do carro. No carro que eu vou ter que modificar qualquer coisa para passar para o ASBO. Ok. Estou testando aí, portanto aqui entra por este lado, aqui atrás e este lado cá. vamos lá. Estamos a respawnar. Eu vou testar aí várias vezes para ver em que carro é que eu estou respawnando. Acho que aqui da frente é que vamos respawnar dentro do ASBO. Ok. Fico um pouco confuso com os dois carros assim metidos um no outro, pessoal. Mas se derem seta para a direita aí vão ver bem em que carro é que estão. Mas convém a gente ter uma ideia. Vou tirar o carro lá para fora outra vez. Ver se ele encontra uma melhor posição. Já já vou comprar o caminhão da Arena aí o Futuraço. Porque ainda tem nenhum aqui em cima, tem os outros lá embaixo. Mais uma vez enganei-me de triângulo. Aqui respawnamos dentro do étero. Essa parte traseira. tá tudo mais ? Estamos... Sim. Tá tudo... Música... Vamos testar aqui na frente, é isso mesmo, é lá à frente pessoal, nós temos que fazer o respawn. Vamos levantar o telefone, vamos aí ao convite do Simeon, options, abre o telefone todo aí o convite, portanto aqui ele está a solicitar o serviço, quando o serviço chegar aí pessoal vamos abrir o convite no telefone, options lá no fundo, vamos soltar o options e clica a X, é aquele esqueminha que a gente fazia aí anterior, ok? Aí, options lá no fundo, solta o options e clica a X, GTA Online, serviços, jogar serviços, criados pela Rockstar, missões e vão em qualquer missão aí, ok pessoal? Aqui, a gente confirma para sair do serviço, triângulo e seta para a esquerda ao mesmo tempo pessoal, ok? Assim que confirmarem para sair do serviço, vocês dão bolinha X, triângulo e seta para a esquerda, muito rápido, ok? Ele vai fazer teleporte, o carro vai sair da oficina e vai acontecer o que está aí pessoal, o carro vai mudiar, para estar salvando é só testarmos a sessão da oficina, vamos estar trocando aí qualquer coisa aí no veículo para estar salvando, e então, vamos lá, chegamos, vamos lá, uns também vamos verificar, Vamos lá. 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 Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. 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 Agora aqui pessoal, a gente vai dar bolinha para sair do serviço, X, triângulo e seta para a esquerda ao mesmo tempo, juntos, ok? E mais um carro aí, mudiado pessoal. Vou estar salvando esse carro, vamos fazer a mesma coisa, vamos ao oficino e vamos trocar aí qualquer, fazer aí qualquer modificação. Pessoal, eu peço desculpas aí este vídeo, isto está-me a dar uma trabalheira irritar porque tenho aqui três bebés em casa, já tive que cortar aí parte da voz e voltar a gravar. Vamos fazer aí qualquer modificação, quer pedir desculpas aí por algum barulhinho que apareça no vídeo ou qualquer coisa aí. Vamos clicar para sair do oficina, agora vou estar mandando para aqui aquele caminhão Cerberos, vamos estar mudando também o Cerberos aí no vídeo pessoal, ok? Vai ser o último carro que eu vou mudar aí neste vídeo. Ficou top zero aí, só que estou vendo aqui esta estampa, portanto ele não tem estampa, esta estampa é uma estampa que ele já traz de origem, portanto ele ganhou a cor do carro mod, mas a estampa é uma tensa, ok pessoal? Isto é o Intunder, é o Indorson ou Indorson, patrocínio ou o que é que é isso, portanto este carro aí dá para a gente estar passando essa 629 monocromática lá para os veículos da boate, já tenho lá duas carrinhas feitas, portanto tenho a Punder e a Muller, tenho a SPED na dólar, portanto quer mudá-la também, estou indeciso, não sei se muda as outras todas para a dólar ou se ficarei com as outras duas e mudar a SPED para a 169 monocromática, portanto estou em dúvida ainda, não sei o que fazer, ok? Aqui vamos estar mudando aqui mais este caminhão gigante aqui da arena, este caminhão que eu disse ainda há pouco não foi de primeira, porque falei aqui algumas vezes o Opsens lá no fundo e o X para aceitar o convite, fui também uma vez ao Titânico e quando dei triângulo certa para a esquerda ele não se teleportou, ok? Portanto, a gente tem que ficar aqui mesmo pessoal de frente para o caminhão, ok? Vou experimentar aqui alguns teleportes, mas vejam que ele ali vai fechar a porta, ok? Ele vai teleportar e vai fechar a porta, portanto não dá tempo quando ele fecha a porta, só depois de ele fechar a porta é que nos vai aparecer a seta para a esquerda, portanto vamos tentar aqui de trás, vem para cá, o sítio ideal para o caminhão pessoal, o sítio exato para a gente fazer teleporte direto sem que as portas abram e o caminhão fica logo a trabalhar e aparece a seta instantânea, é na frente do caminhão, ok pessoal? Vamos ficar mesmo, portanto eu vou fazer aqui uma modificação no carro, não, já fiz, vamos aqui à parte da frente, vamos ficar aqui inquestados, vamos abrir o telefone, ok? Vamos abrir o telefone, options, abrimos o telefone todo, options lá no fundo, solta o options, clique X, temos que ouvir o TUC, ok? Vamos em GTA Online, serviços, jogar serviços, criados pela Rockstar, missões e vamos em qualquer missão, ok pessoal? Chegando aí, vamos subir para o lobby, vamos confirmar aí, ok? Vamos subir para o lobby, chegando ao lobby pessoal, bolinha, X, triângulo e seta para a esquerda, dois, dois juntos, teca, 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 ok? Vamos lá então, vou cancelar, pessoal, prestem atenção, a gente cancela, vai aparecer a mensagem, ok? Aparece a mensagem, a gente confirma, triângulo e seta para a esquerda, dois juntos, pum, já foi pessoal, vejam aí. E aí o caminhão pegou essa corzona, moda aí, mem, do top, daquele, daquele entity, daquele E-Tier, que está ali, que eu passei a tonagem para o RC e também passei a este carro que está aqui, está bruto. Esse caminhão fica brutal, porque é uma peça grande, dá para diferenciar bem as cores que o caminhão tem, está fazendo aí qualquer modificação para salvar, pessoal. Vou tirar esse carro lá para fora. Vou estar trocando esses carros todos do sítio. Ok, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, um abraço a todos vocês e até ao próximo vídeo.